Porque às vezes a pessoa pode consagrar o seu corpo ao diabo, a satanás, aos demônios, usando um símbolo de uma tatuagem. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos fazendo mais uma catequese para nosso canal, hoje, na véspera da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina, dos povos latinos-americanos. Então, já quero pedir que Nossa Senhora de Guadalupe esmague todo o mal, que ela possa pisar na cabeça da serpente e defender sempre a vida dos inocentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu quero pedir a Deus e a Santíssima Virgem Maria, que neste momento possa estar abençoando a sua vida, abençoando a vida da sua família, abençoando os seus trabalhos. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa entrar na sua casa, lhe dando a cura, a paz interior e que ao ouvir este vídeo você possa ser abençoado, agraciado, agraciada pela bênção de Deus, pela proteção do Espírito Santo, pelo carinho materno da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, como vocês mesmos sabem, o nosso canal está aberto para vocês colocarem aqui perguntas, para vocês colocarem aqui sugestão e eu, na medida do possível, tentar responder aquilo que vocês estão pedindo ou que vocês têm dúvida. Já quero pedir desde já que você deixe no nosso vídeo o seu like, o seu comentário, que você possa compartilhar com seus amigos. Se você não quer compartilhar, mas que pelo menos você dê um joinha para poder o nosso trabalho crescer. Então hoje a nossa catequese será sobre tatuagem. Pode ou não pode? Esse é o tema da catequese de hoje. Eu sei que é um assunto meio polêmico, mas eu vou dizer aquilo que nós temos como base na palavra de Deus e da minha opinião. Lembrando que a decisão é de cada um fazer isso ou não. Porque todos vocês que são filhos de Deus, vocês têm a liberdade que Deus já deu para vocês. O que eu estou falando hoje, eu estou falando para católicos, para cristãos comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a verdade, comprometidos com o evangelho. Então se você não é católico, se você não tem compromisso com o evangelho, meu irmão, não tem problema nenhum. Você pode tatuar o que você quiser no seu corpo. Agora nós cristãos não convém fazer esse tipo de coisa. Por isso eu vou tomar como base dois textos bíblicos. Um que está em Levítico 19 e 28, depois 1 Coríntios 6, 19 e 20. O que eu vou ler aqui é Levítico. Vou ler primeiro aqui do livro de Levítico. Então esse é um dos textos bíblicos que a gente pega como base para refutar esse assunto tão polêmico. Agora o que está em Coríntios é também uma palavra maravilhosa, é também uma palavra que vem ao encontro dessa nossa catequese de hoje. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, O que, portanto, não pertenceis a vós mesmo. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Palavra do Senhor. Amém. Depois, amados irmãos e irmãs, vocês podem conferir esses textos bíblicos que nós vamos deixar na descrição do nosso vídeo, para você ler na sua casa e meditar e você mesmo tirar as suas conclusões. Como nós ouvimos na leitura que eu li, na primeira leitura, Levítico 19, 28, a palavra de Deus dizendo o que nós não podemos fazer. Deus pediu não façais. É um pedido de Deus. Não façais esses zões nos vossos corpos, né? Essas tatuagens. Nem para homenagear aos mortos, né? E às vezes a gente vê as pessoas tatuando a imagem de um artista que já morreu, é de um cantor famoso, como eles dizem aí, né? O meu ídolo, né? Sendo que é muito grave a gente falar uma palavra dessa, né? Porque quando eu uso a palavra ídolo, ela tem dois significados. Um significado por bem e outro por mal. Então a gente tem que saber, distinguir aí que tipo de ídolo é esse que nós estamos colocando na nossa vida como centralidade, né? O homem que tira Deus do centro e que está colocando os ídolos, né? As coisas mundanas, tudo do mundo, as coisas mundanas, a palavra de Deus se refere como ídolo. Então tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é ídolos. Então a centralidade da nossa vida deve ser Cristo Jesus. Então, nós temos que tomar cuidado com esse, com tatuagem. Por quê? Eu conversando com especialistas, um dermatologista, a gente sabe que ela pode acarretar dois problemas. Um da ordem material e outro da ordem espiritual. Quando eu falo da ordem espiritual, com base também nos livros dos exorcistas que eu já estudei e naquilo que eu vou acompanhando eles pelas suas falas, né? Porque às vezes a pessoa pode consagrar o seu corpo ao diabo, a Satanás, aos demônios, usando um símbolo de uma tatuagem. Bom, nós cristãos usamos um símbolo para receber a proteção de Deus, para lembrar de Jesus ou de Nossa Senhora. Por isso que nós usamos a cruz ou uma medalha no nosso pescoço, mas não como ídolo. Eu não posso usar aquela medalha ou aquele crucifixo como um amuleto. Ah, minha segurança está nessa cruz, minha segurança está nessa medalha, eu não posso sair sem essa cruz, eu não posso sair sem a medalha. Não, desta forma, aí é realmente uma idolatria. Porque você está colocando a sua fé num objeto, num sacramental, não é sacramento, num sacramental. Agora, quando você usa com convicção daquilo que você está usando, apenas como um símbolo abençoado, como um símbolo sagrado, aí é diferente. Agora, quando eu uso símbolos com outras finalidades, com finalidades diabólicas, com finalidades esotéricas, com finalidade de se consagrar ao mal para obter privilégios, aí realmente é terrível. Então, os exorcistas como o padre Forte, o padre Duarte Hilari, o padre Gabriel Amort, eles têm falado para nós em seus livros, em suas biografias, que a tatuagem, ela abre uma abertura para uma possessão. abre aspa, dependendo da tatuagem, fecha aspa. Como eu disse, você desenha um dragão, satanás, uma cobra no seu corpo, como eu já vi. Quando você motila o seu corpo inteiro, transformando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, numa grande, numa enorme tatuagem, com símbolos, com inscrições, com nomes, com nomes de coisas que não são de Deus, aí realmente você está abrindo o seu corpo para uma possessão, quer dizer, para o inimigo tomar conta do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, com a minha liberdade, com o meu livre-arbítrio que Deus me deu, o meu corpo pode ser o templo do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele pode ser o templo do diabo também, dependendo de como eu vou administrar essas coisas na minha vida. Então, a gente sabe que existem grupos na sociedade que se identificam com uma determinada tatuagem, porque pertence a um determinado grupo, a uma determinada seita. Então, nesse sentido, meus irmãos, é preciso tomar muito cuidado, porque quando você faz uma tatuagem, você está se consagrando a algo. Você está colocando ali um sentimento, porque quando está fazendo uma tatuagem, sai sangue. Imagine você desenhando o diabo ou um dragão no seu corpo e sair naquele sangue ali, a pessoa que está fazendo, limpando e tal. Será que você também não está oferecendo o seu sangue e dando ele para algo, se sacrificando para uma coisa que não glorifica a Deus, que não é de Deus? Agora, muitos me perguntaram, padre, qual é a sua opinião? Minha opinião é não, é que não coloque, eu não apoio nenhum tipo de tatuagem. Os jovens sempre na igreja, eles me perguntam, mas eles já sabem a minha opinião, nas minhas homens Elias, eu tenho falado desse assunto, porém respeito quem tem uma tatuagem, quem já colocou. Agora, se você é cristão católico e está pensando em fazer, eu te aconselho a não fazer. Mas, se você já fez, faça uma boa confissão com o padre, peça perdão a Deus e não faça mais. Estacione nessa única que você fez. Muitos podem dizer assim, ah, mas eu desenhei uma florzinha, eu desenhei uma borboleta, eu desenhei uma abelhinha, o que é que tem, padre Cléristo? É como eu disse, qual foi a tua intenção de colocar aquela florzinha ali? Ah, eu desenhei o nome do meu filho, da minha filha, tudo bem, maravilha, está ótimo, mas, a partir de hoje que você já sabe, não faça mais. Você tem outras formas de expressar o amor que você sente por uma pessoa. Por exemplo, você tem uma namorada que você ama demais, que você dá vida por essa namorada, você confia nela plenamente, de olhos fechados e vice-versa, aí você tatua o nome dela, por exemplo, o nome dele no seu corpo. E se amanhã, depois desse relacionamento, não dá mais certo, e aí vai vir o arrependimento. A gente sabe que para remover uma tatuagem do corpo, tem que fazer um procedimento a leis e que não é barato. Falei do ponto de vista espiritual. Do material, conversando com o especialista, dentro da tinta da tatuagem, existem metais pesados, como, por exemplo, chumbo, que faz um mal terrível para a saúde. Então, se a pessoa faz no corpo todo um monte de tatuagem, a tendência é ela ter doenças incuráveis na sua pele, doença de pele e até mesmo um câncer. E o sangue dessa pessoa vai estar contaminado com os metais pesados. Isso eu estou falando porque conversei com especialistas. E um desses metais pesados é o chumbo, que faz mal para a nossa saúde, porque ele contamina o sangue da pessoa. É agora que isso vai acontecer? Não. Isso pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, porque esta tinta, este metal pesado, vai continuar para sempre no teu corpo. Lembrando que tem pessoas também que elas refazem novamente a tatuagem. Às vezes vai perdendo a cor e ela manda refazer de novo. Então, como eu disse, respeito quem fez, quem faz, mas se você vem pedir a minha opinião, já sabe que a minha opinião é contrária. Não é a favor, porque eu não vou mandar os meus filhos fazer o que não presta no seu corpo, se a palavra de Deus está condenada. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós não podemos profanar e que esse corpo não nos pertence. Ele pertence a Deus, ele pertence ao Espírito Santo. A gente escuta muitas pessoas por aí dizer, ah, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Tudo bem. Na hora de justificar e ceifar a vida dos inocentes, por exemplo, o corpo é teu, mas aquilo que está dentro do teu corpo, o ser inocente, não te pertence. É uma alma criada por Deus. É uma outra vida. Então, a gente preserva demais a nossa vida, mas quer ceifar a vida do próximo. Então, se você tem uma caminhada de igreja, se você tem um ministério na igreja, seria bom que você não fizesse essas coisas. Por exemplo, eu sou contra também o pince. Por quê? Falando de um ponto de vista religioso. Várias vezes eu vou em paróquias, aí os coroinhas, os acólitos estão com pinces no nariz, na boca, na orelha e num monte de coisa. Eu, quando for padre de parco de uma paróquia, eu não vou permitir. Ou vai composto para servir a Jesus no altar, ou comigo não sobe. Então, quando eu tiver a minha paróquia, eu vou educar os meus filhos no caminho de Deus. Agora, quem não quiser se adequar à regra, não vai servir. Porque eu não vou permitir ninguém estar no altar com brinco no nariz, nos lábios. Já falei também que não se pode pintar a unha dessas meninas, essas coroinhas, esses acólitos. Pinto a unha com esmalte vermelho e está lá segurando o missal, segurando os livros sagrados. Agora, o mais errado é o padre, é o parco da paróquia de vocês que não corrige. Não corrige porque tem medo de falar aí, ah, nós vamos afastar os jovens. É saber falar, é educar. Você, minha filha, meu filho, está indo para o altar de Deus. Então, evite ir com unha pintada. Você pode até ter um brinco na orelha, um pince no nariz, mas se você vai servir o altar, retire. Aí, depois, você coloca de novo. Então, é assim que tem que funcionar as coisas. Porque, senão, o altar vira uma baderna. Todo mundo sobe para lá do jeito que quer. Eu sou um padre, eu tenho que me entrajar com as vestes sagradas para celebrar o sacrifício. E quem está auxiliando o padre também está fazendo parte do sacrifício. Porque vocês estão servindo. Nós ali fazemos o papel de servo. Então, eu tenho que estar bem vestido e vestido adequadamente para servir ao meu senhor. Eu não posso servir ao meu senhor de qualquer jeito, com qualquer roupa. Por isso que o sacerdote usa a túnica, usa a casula, usa a estola, porque ele está indo celebrar o sacrifício incruento de Cristo. Naquele momento, o altar, meus irmãos, se transforma no calvário. Então, a gente não pode subir para o altar de Deus de qualquer jeito. A leitura de Coríntios foi muito bonita, onde ele, Paulo, vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós temos que amar esse corpo, nós temos que respeitar. Esse corpo que Deus nos deu de presente. E você tem cuidado bem do seu corpo? Ou você só tem se preocupado em cuidar do corpo de uma forma material e não espiritual? Porque a gente está vendo aí as academias cheias e as igrejas vazias. Pode fazer exercício. Não tem problema ir para a academia. Mas não esqueça do seu compromisso com Deus. Não cuide só do teu corpo, não. Cuida também da tua alma, porque esse corpo mortal a terra vai comer. O que vai subir para o céu é a nossa alma, meu irmão. Então, me perguntaram sobre esse assunto, pediram que eu falasse aqui no canal sobre a tatuagem. Eu estou falando, né? A minha opinião. Vocês já sabem. Mas lembrando que cada um de vocês são livres para colocar no corpo de vocês o que vocês quiserem. Mas, meus queridos filhos e irmãos, se você está pensando em fazer, a minha opinião é o que eu já disse. Não faça. Mas se você quer fazer, pesquisa bem o que você vai fazer. Vê, estuda primeiro o símbolo, né? O que você vai fazer. Se é uma flor, se é uma borboleta, se é uma abelhinha, é uma âncora, é uma arco-íria, eu não sei. Aí você vai ter que estudar o significado desse símbolo para você poder colocar no seu corpo. Então, quem já tem, fique só naquela, faça a confissão com o sacerdote, se arrependa, não faça mais. Agora, se você quer fazer e acha que é bom, que vai ser bom para você, tudo bem. Agora, eu como pai, como pastor da igreja, estou aqui orientando vocês. Porque um sacerdote, ele não pode mandar os seus filhos fazer o que é mal. Como é que um pai dá veneno para os filhos, né? Então, eu dou para vocês aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que traz vida para vocês, né? Eu não posso orientar ou mandar vocês fazerem coisas erradas, porque Deus vai cobrar de mim. Eu sei que esse assunto é muito polêmico, na internet tem muita coisa, muita gente falando muita coisa, mas eu estou aqui contribuindo com a minha pequena contribuição sobre esse assunto. Então, como eu havia falado no programa passado, nós já estamos encerrando as nossas catequeses aqui no estudo, né? Eu não vou continuar mais o trabalho aqui, porque o meu canal, ele não cresceu o suficiente na plataforma do YouTube, é uma questão financeira, né? Então, eu ainda não estou recebendo nada pelo YouTube, e como nós não achamos um patrocinador para o nosso programa, para a nossa catequese, farei da minha própria casa todas as terças-feiras alguma coisa. Eu vou rezar um texto, ou vou dar uma benção, só para que vocês não fiquem sem alguma coisa aqui no canal. Se, pela graça de Deus, ele crescer e eu tiver um retorno, a gente volta aqui para o estudo de novo. Se Deus também tocar no coração de alguém que gosta do meu trabalho, daquilo que eu falo, e quiser contribuir com a metade daquilo que eu pago aqui para o estudo, eu estou aberto, o canal está, o e-mail está aí, vocês podem mandar alguma coisa no e-mail, falar, que eu vou responder a vocês. Então, vamos receber nesse momento a benção de Deus nosso Pai pela intercessão da Virgem Maria. Hoje o nosso assunto foi bem breve, foi bem pequeno, não quero aqui polemizar ninguém, mas eu como sacerdote tenho que falar a verdade. Muitas pessoas ficaram escandalizadas porque um sacerdote da igreja fez uma tatuagem e os pais não deixam os filhos fazer, principalmente quando eles eram de menor. Então, os jovens viram, concluindo aqui, os jovens viram aquele padre, aquele sacerdote com aquela tatuagem e falaram assim, está vendo mãe? A senhora não deixou eu fazer uma tatuagem, mas o padre tem, mas o padre fez. Está vendo? O mau exemplo, arrastando multidões, porque o sacerdote fez e mostrou na televisão, agora os jovens se sentem no direito de afrontar os pais dizendo que quer fazer também. Então, muito cuidado. O padre tem que ter muito cuidado com aquilo que ele fala, com aquilo que ele usa. Então, se eu sei que colocar uma tatuagem escandaliza os meus filhos, que são todos vocês, jamais eu vou colocar. Se eu sei que fumo, eu como padre, se eu sei que fumar um cigarro lá fora, depois que terminar a missa, escandaliza vocês, jamais eu vou fazer. Graças a Deus, nunca fumei, que eu não gosto desse tipo de coisa, estou colocando aqui como exemplo. Outra coisa, se eu sei que tomar bastante cerveja numa praça pública escandaliza vocês, por amor a Deus, por amor a igreja, eu não vou fazer, para não escandalizar. Não é que é pecado tomar uma cerveja, pode, pode tomar. Agora, o que você não pode é tomar 10, 50 cervejas todo dia, porque tudo que é exagero, tudo que é vício, leva a pessoa para o inferno. Então, tudo é uma questão de discernimento, de prudência, não vamos aqui ser fanáticos, achar que porque tomou uma latinha de TV já vai para o inferno, achar que porque tomou um cálice de vinho já vai mandar para o inferno. Deus não nos julga com esse rigor não, meu irmão, é só a gente fazer as coisas com coerência, com responsabilidade. Então, vou dar minha bênção para todos vocês pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, que ela vos abençoe, que ela vos proteja, que a bênção de Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Virgem Maria de São José. Desço sobre vós vossas famílias e permaneça para sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.